Não vem moleque, hoje o flujo está meu crau É bola gostoso, hoje o bonde tá legal Não vem moleque, hoje o flujo está meu crau É bola gostoso, hoje o bonde tá legal Pega a onda rolando, parendo, tá batendo Vai no dia, vai capunda, vai no chão desenvolvendo Se alguma coisa acontecer, você senta com todo amor Se alguma coisa acontecer, você senta com todo amor Brota na treta, feira no poder Brota na veia, vou te ofecer Acabar comigo de jeito covarde, vamos foder Na sua pasto, vim puxando meu cabelo Vim puxando meu cabelo, no filha do DJ Ele botou só porrada seca Tamo arranjado, tamo arranjado Ele botou só porrada seca Tamo arranjado, tamo arranjado Ele botou só porrada seca Só cor aí! Só cor pra gostosa Me pessoa agora não IMS Aceita! Não vem, moleque, hoje um pouco está meu crau É bola gostoso, hoje o bonde tá legal Não vem, moleque, hoje um pouco está meu crau É bola gostoso, hoje o bonde tá legal Pega a tumba rolando, parendo, tá batendo Vai novinha, vai capunda, vai no chão desenvolvendo Se alguma coisa acontecer, você senta com todo amor Se alguma coisa acontecer, você senta com todo amor Brata na treta, feira no fuder, brata na vinho, vou te enlouquecer A cagar comigo de jeito covarde, vamos fuder Na sua parte tu vem puxando meu cabelo, vem puxando meu cabelo Por causa do DJ, ele botou sua porrada seca Tão arranjado, tão arranjado, ele botou sua porrada seca Tão arranjado, tão arranjado, ele botou sua porrada seca Tão arranjado, tão arranjado, ele botou sua porrada seca Tão arranjado, tão arranjado, ele botou sua porrada seca Só cor, hein? Só cor com a gostosa Retiro agora no MPS Aceita, faz botado que bom, quem?